Estamos de volta com o programa na Mira, o Daniel Barbosa entrou em contato lá com Cidade da Luz para ver se o terreno dele ainda está disponível. Deixa eu dizer uma coisa para você, meus amigos, você sabe que aquele caso do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos ainda está dando o que falar, pois é né? Olha só, ele foi morto há praticamente uma semana e ontem familiares e amigos se reuniram para fazer uma manifestação, um ato né? Por conta desse crime que ainda não se tem o desenrolar final dessa história e ainda teve a missa também de sete dias do Flávio né? E a Bárbara Mitoso foi a Bárbara Mitoso? Não né? Quem fez essa missa aí foi a Samara Maciel, isso né? E a gente vai colocar aqui no ar para você entender melhor como é que ocorreu essa situação toda nesse último sábado, coloca para mim aqui na tela. A missa reuniu mais de cem pessoas em uma igreja católica no Morro da Liberdade, Zona Sul. Amigos e familiares prestaram mais de uma hora de homenagens. No encerramento da missa, soltaram balões. E em seguida, fizeram uma carreata pelas ruas do Morro da Liberdade como forma de protesto. Eu quero justiça! Isso não vai ficar impune! Segundo os amigos, Flávio não era usuário de drogas e para eles, a versão apresentada por terceiros não passa de uma mentira. Essa versão é ridícula, essa versão, inclusive a pessoa que pensou nisso é totalmente desprovida de imaginação. Na quinta-feira, o último suspeito de assassinar Flávio, Alejandro Valleico, teve a prisão decretada. Mas neste sábado, a desembargadora plantonista criminal, Joana Meirelles, anulou o pedido e concedeu prisão domiciliar ao suspeito. Segundo a defesa de Alejandro, ele sofre de surtos psicóticos. Assim que tivermos essa informação, nós vamos passar aos nossos superiores e se houver realmente essa decisão que ele tem que cumprir em prisão domiciliar, nós vamos cumprir porque é uma decisão judicial. Flávio Rodrigues dos Santos, de 42 anos, desapareceu no domingo, dia 29 de outubro, e foi encontrado morto no dia seguinte, em um terreno no Tarumã, na Zona Oeste. Horas depois de estar no condomínio Passaredo, no bairro Ponta Negra, na casa de Alejandro Molina Valleico, que ainda não foi preso. Cinco suspeitos de participarem do assassinato já foram presos. José Edivandro Martins de Souza Jr., Elielton Magno de Menezes Gomes Jr., o chefe de cozinha Vitório Delgado e o PM Eliseu da Paz de Souza, que seria o segurança de Alejandro. Maíque Vinícius Teixeira Paredes, no dia do crime, todos estavam juntos no condomínio. Até o momento, não se sabe se Alejandro está em Manaus ou não. Segundo a polícia, ele deve comparecer na delegacia especializada em homicídios e sequestros nesta segunda-feira. Pessoal, o caso aconteceu, essa missa foi no domingo. Eu falei sábado, mas foi no domingo, porque sábado a Bárbara Mitoso estava lá, acompanhando também toda a situação, tentou conversar com familiares. Mas a missa aconteceu ontem e esse ato também de manifestação pedindo por justiça também aconteceu neste domingo. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós vamos ao vivo com a Bárbara Mitoso, que traz mais informações sobre o caso. Bárbara, tem um prazo para o Alejandro se entregar aí? Bom dia, Luiz. Bom dia para você que nos acompanha no programa Namira. Tem sim um prazo, viu, Luiz? Ele precisa se entregar ainda hoje, até uma hora da tarde. Ontem foi dito, foi veiculado aí, que seria até oito horas da noite de domingo, mas na verdade, segundo os advogados de defesa, o doutor Yuri Dantas e também o doutor Marco Aurélio Schoi, eles emitiram, inclusive, uma nota para poder falar sobre isso, de que, na verdade, o prazo é até hoje, uma hora da tarde. Por quê? Tem um prazo aí de vinte e quatro horas e esse prazo, ele só começa a valer a partir do momento que eles têm conhecimento, que eles recebem esse documento. Então, eles receberam isso por volta de uma hora da tarde de domingo, por isso, ele tem esse prazo para se entregar. Até o momento, nós, inclusive, estamos aqui na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e até o momento ele ainda não se entregou, nós estamos aguardando, a qualquer momento ele pode chegar aqui na Delegacia para poder prestar mais um depoimento, né? E aí, a prisão dele, como também foi dito aí na reportagem que acabamos de acompanhar, a prisão dele era uma prisão temporária, como a dos outros que já foram presos, né, dos outros cinco, mas só que a doutora Joana Meireles, né, a juíza, ela acabou aí anulando a temporária e transformando em prisão domiciliar. Isso porque a defesa alega que ele tem problemas psicológicos, que ele, na verdade, não se deu conta do que está acontecendo, das coisas que estão acontecendo, inclusive do crime que acabou vitimando aí o engenheiro Flávio Rodrigues. Essa seria a alegação da defesa de que ele tem problemas psicológicos e até que realmente ele possa passar por uma perícia e que comprove que ele tem esses problemas psicológicos, a prisão dele temporária vai continuar anulada e vai ficar aí essa prisão domiciliar. A gente vai ficar aguardando e pode a qualquer momento aqui na TV em Tempo mostrar pra você aí de casa essa chegada do Alejandro. Volto com você. Obrigado aí, Bárbara Mitoso. Ah, mas tem que estar na prisão, ah, não sei o que, mas lá, gente, deixa eu dizer uma coisa pra você. Não é a juíza que é falha, né? Não é a juíza que é falha. Hoje, o que é falho no nosso Brasil não é só Amazonas, só as leis, né? Ah, mas o advogado não sei o que, tá ajudando... Não, gente, o advogado, ele é pago pra encontrar situações que possam beneficiar a pessoa no qual ele está protegendo. Agora, só o que acontece? A juíza disse o quê? Que eles têm que comprovar que realmente ele sofre de problemas psicológicos, né? E se você ainda não sabe, tem um prazo pra ele se entregar. Ele tem que se entregar. Ah, ele não tá sabendo, não sei o que... Não tá sabendo, mas tem que se entregar. Tem um prazo pra ele se entregar. A gente espera que esse caso possa ser resolvido. Até o momento, disseram aí, soltaram na mídia aqui, ah, o fulano já se entregou, disse que é ele que fez, cometeu o crime e tal, não sei o quê. Agora não tem nada resolvido, né? A gente espera que mais cedo ou mais tarde essa situação toda possa ser resolvida, que chegue a um ponto final esse caso, né? E que a família, com a dor que está sentindo, possa ter a dor diminuída, pelo menos sabendo quem realmente foi a pessoa que cometeu o crime, que tirou a vida desse engenheiro aí do Flávio, né? A gente percebe que tomou uma proporção muito grande aqui em Manaus, as pessoas se manifestaram em redes sociais, né? Mas, gente, a gente não pode acusar as pessoas sem embasamento. Sem embasamento, né? Não adianta culpar juiz, não adianta culpar fulano. Gente, as nossas leis hoje no Brasil inteiro, não é no Amazonas, são fracas. É por isso que você vê políticos se beneficiando dessas leis, né? O camarada, ah, roubou 100 milhões, né? Roubou não sei quantos milhões. O camarada está livre, leve e solto, né? Tem deputados escondendo dinheiro na cueca, tem tudo quanto é escândalo aqui no Brasil, e os camaradas estão soltos. Eu não consigo entender. O político rouba de não sei quanto, da saúde, do transporte, é de não sei o quê, e o camarada consegue se reeleger. Consegue se eleger. É essa a situação do Brasil, infelizmente, né? É com essa manifestação que eu quero aqui, né, também encerrar o programa de hoje, dizer muito obrigado a cada um de vocês. Ainda não, minha diretora? Rapaz, já estava aqui já. Ah, minha gente. Pelo amor de Deus. Estou querendo encerrar aqui. Olha, baixinho, olha que situação, Rui Mendes. Não vai, não. Ele não vai, não. Nossa equipe de reportagem, Bárbara Mitoso e o Carlinhos vão ficar aguardando até uma hora da tarde, que é o prazo máximo para o Alejandro se entregar, né? Então você vai ficar sabendo sobre tudo isso hoje aqui na TeleTV. Fica ligado aqui na TeleTV em tempo, que você vai saber todo esse caso, desenrolar e o ponto final completo aqui, né, na nossa TV. Agora, deixa eu dizer uma coisa pra você. Se eu fosse você, eu ficaria assistindo na mira, ou agora, e ficava aguardando até o jet, porque tem muita coisa pra acontecer aqui hoje. E olha só, Arnaldo Júnior Guimarães Mitoso, de 34 anos, né, mais conhecido como o Júnior do Arnaldo, filho do ex-prefeito de Quari, foi preso com uma pistola calibre 38 e sete munições intactas, além de dois estojos, é o estojo, meu diretor, não sei, né, estojo, falei certo, de munições deflagrados. De acordo com a polícia, eles estavam em patrulha quando ouviram o barulho de um disparo de arma de fogo e avistaram o Júnior com uma arma em pum, próximo a uma loja de conveniência. Ao fazer o retorno, abordaram o Júnior, e ele já tinha escondido a arma na cintura. Gente boa! Júnior foi preso e encaminhado à décima delegacia de polícia, né, lá de Quari. Olha a cara do Júnior! A cara do Júnior aí, ó. Coloca aí, Gisele, a cara do Júnior. Gente boa! Tem transtorno psicológico também, Júnior? Hã? Hein? Tem problema ele também? Hã? Tem que ser preso. Camarada, você acha... Gente, eu fico assim, enfurecido, minha gente, quando eu vejo situações como essa, né? Camarada, você tá com uma arma, você acha o dono da cidade. Você acha o dono da cidade. Quer fazer o que quer, né? Que situação? Tem que ser preso. A diretora tem denúncia no WhatsApp? Ainda não? Tem ligação? Não? Então bora pra Irunepé. Peguei meu barco, saí de Quari, fui até Irunepé. Chegando lá, olha só o que aconteceu lá. Um homem matou a facadas, o suposto amante da... Solta a música, Ricardinho. Solta a música, o doente, doente. Doente. Doente de amor. O camarada matou o suposto amante da mulher. Coloca aqui na tela do Namir. Olha, segundo o autor, foi um crime executado por amor. É isso mesmo, foi isso que ele disse na delegacia. O Júnior Silva, de 22 anos, teria matado aí o Leonardo Nunes, de 18 anos, porque, segundo o Júnior, o Leonardo estava tendo um caso amoroso com a esposa dele. Isso foi lá no município de Irunepé, no interior do estado do Amazonas. Na hora em que a polícia chegou ao local, a vítima ainda estava no local, morreu na hora, mas o Júnior tentou fugir. Não teve jeito, não. Foi alcançado pela polícia e, quando os policiais perguntaram por que ele matou o Leonardo, ele disse, foi por amor, foi por ciúmes da minha esposa que estava tendo um caso amoroso com ele, mas eu estou arrependido. Mesmo arrependido, não teve jeito. Está na delegacia e vai responder pelo crime de homicídio qualificado. Já pensou, hein? Volto com você aí no estúdio. Eu fico pensando, como que essa menina, ela tem uns gostos meio exóticos, né? Olha aí o camarada. Um, duas estrelinhas, é, nombrinho, é? Pelo amor de Deus. Adoro. Olha aí, meu povo. Pelo amor de Deus, meu irmão. Você já não tem o amor dela. Já sabe que já foi corno. Ainda quer matar o camarada? Ficou sem ela. Acabou pra ti. Acabou. Era só um membro de uma facção criminosa foi filmado antes de ser executado aqui em Manaus. Nas imagens é possível ver o jovem sendo ameaçado por outros integrantes de facção, né? E sendo questionado sobre uma suposta traição. Aí o outro grupo rival, né? E a Bárbara Mitoso vai falar mais sobre esse caso na tela do Namir. E aí, Doriano? E aí, mano? O papo do vovô, mano. Ele sai até o fim, mano. Tá ligado, mano. O ligeiro, mano. É FTN dando sangue até o fim, mano. Tá ligado, mano. O Nixo, o Sassá, daquele jeito, irmão. Se tiver outra voz... Se tu tiver com os caras, tu vai ser f***. Não, mano. É que é FTN, mano. Pode gravar a mostra aí, mano. O papo do vovô, daquele jeito, mano. Poxa, sabe que é nóis, irmão. É isso mesmo. O jovem que aparece nesse vídeo, ele foi encontrado morto por volta das 3 horas da tarde de sábado, na rua 237, do núcleo 24 do bairro Cidade Nova, zona norte da capital. Ele aparece nesse vídeo exaltando, inclusive, o nome de uma facção criminosa. Aparece ele sendo julgado ali por uma suposta traição e ele nega, diz que não. Diz que é parceiro dessa facção criminosa. Aparece também um suspeito mostrando ali uma arma de fogo, apontando essa arma para a cabeça desse jovem, dessa vítima, que foi executada com quatro tiros pelo corpo. A polícia acredita que esse vídeo tenha sido gravado, inclusive, momentos antes de ele ter sido executado. E também vai utilizar essa filmagem para poder chegar até os suspeitos, né? Esse vídeo, ele deve ser analisado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que é quem cuida do caso. Volto com você ao estúdio. Obrigado aí, Bárbara Mitoso. Aí, mano, seguinte, a parada é a seguinte, mano, não trai facção não, mano, aqui, entendeu? A parada é a seguinte, mano, porque aqui, nós é fechado, mano, nós é fechado, mano, tá doido? Nós é fechado, mano. Aqui, ó, aqui, ó. Pelo amor de Deus, meu amigo. Primeiro que você já tá errado por entrar nesse tipo de vida. Já tá errado por entrar nesse tipo de vida. Aí o camarada não sabe nem fazer o sinal da facção que ele é. Não sabe nem se ele é de um lado, se ele é do outro. Agora imagina, Bastião, se essa moda pega no meio da política, o camarada que troca de partido. Rapaz, meu, não quero nem... Vamos deixar esse caso aí, né, pra lá. Não vamos falar sobre isso, não, tá certo? A situação é o seguinte, meu amigo. Esse é o fim pra quem entra nessa vida. Saiba você, meu amigo, 16, 17 anos, o que você tá fazendo com a sua vida quando você quer ser um soldado do tráfego. Aí, cedo ou mais tarde, a tua dívida vai ser cobrada. E eu espero que você saiba bem o que você tá fazendo, tá certo? Agora sim, meu povo, quero me despedir de vocês. Obrigado. É só segunda-feira, meu povo. É só segunda-feira, né? Quero agradecer a sua audiência, você que me assistiu pelo canal 10.1 e também pelo Facebook. Peço perdão, porque hoje eu não mandei nenhum abraço pro Facebook, mas amanhã a gente volta, tá certo? Fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra. Que você pode ser o próximo, mas tá na mira aí, mano. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau, tchau.